Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E nem tristeza por viver Aquele adeus não pude dar Você partiu da minha vida Viveu, morreu na minha história Chega a ter medo do futuro Da solidão que a minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra Em sombra vejo o meu passado E na parede do meu marco Ainda está o seu retrato Não quero ver pra lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza por viver Aquele adeus não pude dar Não sei por que matou na minha vida Morreu por dia da minha história Chego a ter medo do futuro A solidão que a minha porta bate E eu Gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você